Tá tudo rosa, tudo azul, tudo preto, marco iris de alegria Ooooooooy, Highlander Ah, vai dar choque, né Highlander, vai lá Deixa o Highlander dar choque, não mata não Mata o trepado lá, ó Eu joguei pra poder os buchos parar pra ele dar choque Oh, pra ele dar choque Ah, esse ali é bichão mesmo Esse ali é bichão mesmo Mais dois só Aí, ele para aí, você pode chocar a vontade Pronto, agora fica à vontade aí Opa, não usa moeda não Médico tá aqui Calma, já tá em cima do corpo fuzilado, estripado Levanta, criança Deixa que eu dou colete, deixa que eu dou colete Vem cá, vem cá Cezinha Vem cá Cezinha, vem cá Cezinha, meu amigo Não, deixa aqui o bucho ali Deixa aqui o bucho ali, tá subindo em cima Subi subindo lá em cima, né, meu filho Médico bichão Opa Qualquer jeito O poder derrubou, acabou Olha lá, olha aí Opa Protege um noob Levanta Cezinha Opa 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 Se é mais Vamos lá fora na grade Aaaaaaah Aaaaah Mata Sacro filho Mata Nós temos que matar o artilheiro O médico, nosso Ah é? Não demorou. Vamos lá que eu vou resolver o problema dele. Ah! Vem seu... Seu noob. Pode lá, pode chegar aqui. Pode lá. Vai! 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 Esse Moraes é muito bichão mesmo. Não adianta. A gasp em cadena. O gasp que fez. O Big Ponga fez tudo e ele chegou lá e se amatou. Ah, caramba! E ontem da Pro Arfa. O Arfa barrodeou, gastou moedas de coisa. Só que ele... Deixou o bicho numa trisquinha. Fui lá e matei. E o bicho é meio de bichão ainda. Chacina da Candelária, hein? Chacina da Candelária. Toma! Toma na bola. Toma na bola. Toma na bola. Toma na bola. Coisa aí, humildade. Ah, que um Highlander. Eu tenho um dos fila da p***. É ligeiro, pede. Injeta. Ou seja... Oi, médico. Pichão. Ah, que um Highlander. Vocês se saíram bem, soldados. Mas ainda não acabou. Fiquem em prontidão pra nova DOC. Fiquem em prontidão. Mas que poderia ter uma marquinha do cara dar munição pro outro. Tinha que ter, né, velho? Quase tem, hein, pô. Tem marquinha. Não tem, não. Munição não, ó. E munição... Oh, você tá falando munição, né? É. De colete tem. De colete eu ganhei na outra conta lá. Vamos ver se eu ganhei nessa aqui. É que marquinha mais bonita que eu vi até hoje. Bora, bora. Rádio óculos da porta. Se eu não precisasse de Crow, eu não jogava essas missãozinhas do barco aqui não. Demora demais, né? É um saco do barco. Deixa eu abrir meu task agora, minhas meninas. Mas o... Interessante. O Crow é uma moeda. Falar a verdade pra você, eu queria ter bastante Crow, entendeu? Eu devia ter economizado no começo. Quando eu comecei a conta... Falar, segura os Crow, não fica gastando. Você upa e ganhava, né? Lembra que você upava e ganhava? Pior desgraça que eu fiz só pra jogar Copa pra você ganhar Crow. Sorte que eu jogo bastante maratona, né? Aí dá sorte de pegar um. Eita! Olha lá! Isso, bichão. Manda pra luta. Tá com colete padrão? Tá com colete padrão? É, aqui eu não tenho nada desbloqueado não, Abra. Ah, tá. Vou dar um coletinho pra uma mixezinha aqui. Vai ficar dando... Dando coletinho pra rapaziada aqui. Rapaziada é tudo gente boa. Somiaubsal, Nif. Ouça pra... Plice chega lá, Eita missionario. Ah, torno um agulhá-la. Boa noite, pessoal. Viver e ter a clartinha para sua televisão. Boa noite. Todo pra mim. Tá aqui. Obrigado é amor. Oi. Espera aí. 24 horas segundo a turma... Desen地 a mudar de sua canal. 20 anos Três anos Cecari师, Tanto raço aí... Tem que espanhar, você vai ter algum braço Tu me empurra, cabrudo Não bater, tu quer empurrar Asperte Tu Eita, noob da peste Arré, mãe de noob do cabrudo Faz demora aí agora Tentei matar na faca, não consegui Arré, mãe de noob Me empurraram e eu não matei Não matei, noob Eu pensei que eu não fosse Noob da peste Morre Highlander Aguenta aí, deixa eu fechar Morre, Highlander Hehehe Munição, saúde e proteção restaurada Companheiros ressuscitados Vamos lá, vamos lá aqui Usar 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 Abone Usar 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 Ai, Land, morre, Land! É, o neguinho deixa ponto 50. Vou dar um, André. O Bigon, que é o fio artista, ele chegou aí. É o André, seu filho. Bom, André. Vamos passar aquela TV depois aí? Tem remédio pra cobra aí? Quer passar a TV? Vamos passar a TV. Vamos. Será que vai passar essa, esses tops aqui que estão acabando já? Pode ser ou tem que ser agora? O Felipe, deixa ele agora. Mas tu vai passar a TV por que mesmo? Não, só pra ficar tudo certinho. Passar aí, pra usar a marquinha, tudo ok? Só pra constar aí. Ah, não adianta? É pra uma semana a marquinha? É, eu peguei que uma semana sai, Bigon. Um dia que o cara desconfiar de mim, ele passa a TV, velho. É, vai passar a tua... Você passou a TV hoje. Você tá com a marquinha. É, o cara vai chorar pra você e pede TV. É, tem que passar de novo. É. Mas se tiver com a marquinha, não, é? Mas mesmo assim. Mesmo com o ataque do PC limpo, o cara... O cara fica continuando chorando, chorando, chorando. É, tem que passar de novo. Você tá preso. Fique calmo. Estamos avaliando o meio de te ajudar. Rapaz, não venha se dar colete pro ar. Vai morrer, Iarth. Vai morrer, Iarth. Tô sem energia do... Mata lá, Cezinho. Tô sem colete, eu vou dar pra vocês aqui. Ih, morri. Morri também. Mas tá com a granada aqui dentro. Cuida aí, Bigon. Cuida aí, Bigon. Cuida você aí, morreu. Vai dar check, peraí. Calma, calma, calma. Cuida aí. Vai dar check agora. Descobre! Não esqueci que é o Raio joga na nave atrás. Você joga na nave atrás e você viu. Ah, relaxa. Relaxa. Munição não tem uma proteção de salário. Ah, o Bac 지�ola é hora. Filha da puta de barra. Oh, Highlander. Fala. Cezinha. Oi. Oh, Highlander. É, é o Highlander. Rai André. Fala na hora, filha da puta de barco. Oh, Highlander. Fala. Cillian. Oi. Oh, Highlander. É o Highlander. High André. Agora entendi a música que ele fez junto a você. Highlander, Highlander, Highlander. Highlander. É o papai do mestre André. Eita, ferro. Eu atirei na mina ali pra foda. Cara, atirou na minha mina. Os caras são foda, né, cara. Pegando recurso. Ai, bicho. Pegando recurso de moeda de resto. Beleza, foi ele que tu pulou na mina, cara. 428 mil. Dá, dá colete aí, o... O Cezinha. Quem quer colete? Eu já vi o cara cagar. Nem a pau. Você atirou na minha mina. Vai ver. Eu tô te ajudando a pegar uma marquinha e tudo, quer não? Ei, Cezinha. O Headshot foi foda. Dá uma chance pra você. Headshot cagou não. Ele se melou inteiro. Mas tem muita cagada nos inferno. Aqui lá tá achando que é zoeira da Lug. A Lug fez porque ele divulga. Pera aí, Sandy. Será? Ah, velho. É muita cagada, caralho. Duas gold. Tu tá assim mesmo? Tu tá cagada mesmo, pô. Tu tá cagada mesmo, pô. Não é só. Não é só. Não é só. Beleza, mas é a gold. Um, duas. Quem pegou? Os Kiats. Cadê Cezinha? Pera aí. Tô acabando as copas aqui. Quem pegou o doce índio? Tenho. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Ele pegou. Duas M16 gold. Elas M16 gold. Duas M16 gold. Os cinco cachinhas. Alô. A Highlander. O 9k, Gui. É bichão, mano. 9k ainda tinha na contação. A 9k de cash. A Highlander é cidadã. Comprou uma rodada, Gui. Saiu duas permanentes em Gold. Ótimo trabalho. Eu duvido. Eu acho que é mentira. Ele postou no vídeo, pô. Quem é esse AJCN2? Vídeo? É, velho. Vídeo ali o plano. Pra onde, Cezinha? Pelo amor de Deus. Que? Vestion Boots. Vestion Boots. Highlander. Vestion Boots. Vestion Boots. Pronto. Obrigado. Bom trabalho. Hoje eu também caguei, velho. Ganhei aquele cash lá do... Da Black Friday. Comprei duas caixinhas da Type. Põe hein, Felipe. Ah, veio o cash da Black Friday hoje? Veio. Ah, rapaz. Então acho que eu tenho cash aqui. Pera aí, deixa eu ver. Eu fui pegar duas caixinhas. Pera aí. 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 Pera aí.